Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, por isso estamos aqui, muito alegres, muito felizes. Hoje não só mulheres, né? Hoje nós vamos ter a participação também de um homem abençoado. Mas o importante mesmo é que a gente vai falar de família. Vamos falar hoje sobre o relacionamento entre pais e filhos. Então também eu creio que vai acrescentar nesse bate-papo o nosso convidado especial. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero convidar você a entrar no nosso site, entrar também no nosso canal no YouTube, entrar no Facebook, curtir, compartilhar e semear. É muito importante que você também faça parte da nossa equipe, dos nossos semeadores, dos nossos missionários. Como é que faz? É só entrar em contato também através do telefone. Se não, entra lá no nosso site e aí você vai ter todas as informações. Lá você conhece a nossa programação. E nós estamos muito felizes porque estamos no Rio de Janeiro em HD, né? Digital! Glória a Deus! Isso é uma conquista que é nossa, que é sua, que é de todos os brasileiros. E nós vamos levar agora mais qualidade aqui no Rio de Janeiro. E assim vai acontecer em todas as capitais em nome de Jesus. E contamos com a sua participação. Não é fácil, esse desafio não é fácil, mas sem dúvida nenhuma vai abençoar ainda mais as nossas vidas, porque não vai ter mais aquelas coisinhas aqui na tela. A gente vai conseguir ver melhor as imagens, ler melhor aquilo que a gente coloca escrito na tela. Tudo isso para abençoar a sua vida. Bom, quero apresentar agora os nossos convidados abençoados. Estão aqui a Gabriela Cozendei. É isso? É, quase um dia. Obrigada pela sua participação. Obrigada por ter me chamado. Ela que é psicóloga, vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Bem interessante, né? Muito, é um assunto muito rico. Tá, que é um pouquinho... É no terceiro bloco que a gente vai conversar, desvendar todos os mistérios. De vez em quando a gente fica aqui só falando um pouquinho nesses primeiros, no início do programa. Mas também é muito bom. A Luísa Brasil Fernandes, também psicóloga, está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. Obrigada. Bom dia, obrigada. Seja bem-vinda e fique à vontade, viu? A Gabriela já é mãe. A Gabriela já veio aqui, você já tinha vindo no programa? Então é a primeira vez. Primeira vez. Eu não tinha feito o programa com a Gabriela, mas ela já tinha participado de outros programas, né? Já, a gente fez... Você foi minha amiga oculta no programa. É, aí a gente fez no Natal, a gente fez um programa super especial. Ela me pegou e me deu um presente abençoado, foi muito bom. E vamos ter também a presença abençoada do Luís Arcanjo, trazendo a Arca. Olha aí, intimidado, né? Nesse espaço feminino. Na verdade, eu já gravei o Espaço Feminino uma outra vez, mas... É, papai? Sim. Então tem muito para falar, né? Além de cantar, vai contribuir no nosso bate-papo. Amém. É verdade, né? Fala um pouquinho do teu CD. Esse aqui é o mais recente, ele é o... Bem, então, nós... Na verdade, são dois projetos em questão, né? Eu continuo liderando, trazendo a Arca lá. A gente está viajando bastante, inclusive, a gente está com uma turnê agora na América, né? Agora, em janeiro, a gente vai passar o mês todo lá lançando o CD em espanhol. Nós gravamos em espanhol e vamos estar em muitas igrejas hispanas, brasileiras também, mas a maioria é hispana. E tem o meu CD solo que eu estou terminando de gravar. Eu já gravei um há sete anos atrás e, por expressão popular, eu estou gravando o segundo, né? Que é um CD de um gênero diferente. Quanto mais louvores, lindos, abençoados, a gente só, né, agradece. O meu CD solo, na verdade, ele é um CD de música popular brasileira, cristã. O gênero é diferente, é MPV. Alguém como eu é do CD novo? É do meu CD solo. Novo? É do CD de sete anos atrás. Aquele outro, mas está bom. E a Bito no Abrigo é o mais recente do Trazendo Ar. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir esses louvores abençoados. Vamos ter também uma participação muito especial aqui na nossa cozinha da Ana Fabrício. Ela aqui é chefe e vai fazer um pãozinho de batata roxa. Isso mesmo. Ele é adocicado? Fica adocicado ou não? Lembra um pão de queijo, só que sem queijo. É um pãozinho de batata doce roxa. Mas é salgada, é uma receita salgada, tá? Ah, está ótimo. Daqui a pouquinho, então, a gente vai degustar, aprovar e descobrir todos esses mistérios, né? Vamos de música, então? Vamos. A Bito no Abrigo. A Bito no Abrigo. Vamos cantar, vamos cantar, vamos louvar a Deus. É a nova do Trazendo Ar. A Bito no Abrigo do Altíssimo. E moro sob a sombra do Onipotente Deus. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará. Tu estás comigo, Deus. Nada me faltará. A Bito no Abrigo do Altíssimo. E moro sob a sombra do Impotente Deus. A Bito no Abrigo do Altíssimo. A Bito no Abrigo do Altíssimo. A Bito no Abrigo do Altíssimo. Tá bom. A Bito no Abrigo do Altíssimo. E moro sob a sombra do Altíssimo. Mas você não será atingido Você só somente olhará E verá o castigo dos simples Se viver pro Senhor o seu abrigo Maldíssimo seu refúgio Nenhum mal te alcançará Nenhum mal te alcançará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Você está escorrendo, Deus Nada me faltará 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 Você está escorrendo, Deus Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Como foi bom ouvir o Luiz cantando, né? Nada me faltará Nada nos faltará Se nós descansamos, confiamos no Senhor Nós descansamos mesmo E aí Ele faz todas as coisas acontecerem E aquilo que a gente não quis, né? E não aconteceu A gente descansa, sabe? Que foi o melhor Que Ele é quem cuida de cada um de nós Ele é o nosso Pai Que nos ama e nos dá o melhor Graças a Deus Bom, eu estou aqui já com a Ana Para a gente fazer essa receita De pão de batata roxa Isso mesmo Pão de batata doce Doce Roxa Mas pode ser com a branca também Mas eu trouxe a roxa Para fazer um pão mais colorido Mais divertido Mais lúdico Estou super curiosa Para ver como é que é essa receita É Bem gostoso Falou que tem um pouquinho Parece aquele pão de queijo, né? Lembra? É a mesma É igual o pão de queijo Só que sem o queijo Tá? Então a gente vai usar Os dois polvilhos Que a gente costuma fazer O pão de queijo tradicional Que é o polvilho azedo E o polvilho doce Tá Vamos ler então aqui Logo os ingredientes Vamos lá, pessoal Então a gente tem os ingredientes 130 gramas de polvilho doce 130 gramas de polvilho azedo 75 ml de água 1 quarto de xícara de azeite 250 gramas de batata doce roxa Já cozida E 15 gramas de gui derretido Que nada mais é Que a manteiga derretida clarificada Que a gente derrete a manteiga E tira um pouco a espuma Eu vou explicar o que que é E uma pitada de sal Aí fica a gosto Tá bom? Perfeito Tá aí, receita simples, né? São poucos ingredientes Pouquíssimos ingredientes Que dá pra fazer em casa Vamos tomar a criançada Pra fazer junto, né? Por isso mesmo que eu pensei Nessa receita Relacionamento de pais e filhos Então é perfeito Justamente É uma receita maravilhosa Pra gente fazer com as crianças Colocar a mão na massa Literalmente Colocar a mão na massa Eu trouxe a batata doce roxa Pensando nas crianças também Porque fica um pãozinho bem colorido Mas a gente pode estar trabalhando Com qualquer outra batata Se você tem a batata doce branca Pode ser Pode ser o inhame Tá? Pode ser a batata comum Essas raízes que substituem As raízes Tranquilamente Vai mudar de repente um pouquinho, né? A questão do sabor Pouca coisa Pouca coisa Tá? Então a gente vai colocar A batata doce roxa cozida Já aqui no bowl Bem amassadinha E amassadinha Isso Amassar bem com o garfo E depois A gente vai misturar aqui O azeite Tá? Colocar os óleos O azeite Você pode substituir Por outro óleo Também de sua preferência Mas o azeite Dá aquele gostinho gostoso Mais refinado Mais refinado E aqui Uma colher Mais ou menos De ghee O que que é o ghee? Nada mais é Que a manteiga comum Não serve a margarina É manteiga mesmo Que a gente derrete E vai tirando a espuma Que vai subindo Essa espuma Ela não faz bem Pra nossa saúde Então por isso Que eu sempre recomendo A gente derreter A manteiga E tirar essa espuma E depois a gente armazena Num pote Num vidro qualquer E usa normalmente Como substituto Da manteiga Pode passar no pão Enfim O uso normal da manteiga Mas a gente tira Aquela gordura ruim Dela Interessante isso né Sim Muito legal Pra quem não tem manteiga Em casa Pode não usar Pode não usar A gente só aumenta Um pouquinho a quantidade Do azeite Tranquilamente Eu trouxe o ghee Porque traz aquele gostinho Tem o saborzinho Tem o sabor Como não vai queijo A gente traz algum derivado Do leite Pra gente ter aquele gostinho No nosso pão Então misturou aqui os óleos A gente vai acrescentando aos poucos Os polvilhos Então a gente tem aqui O polvilho azedo E o polvilho doce É a mesma proporção De polvilho doce Pro polvilho azedo E aí a gente vai misturando aos poucos Vai chegar no momento Que a gente vai amassar com as mãos A criançada adora Adora fazer isso E fazer as bolinhas também Com as crianças É muito divertido A gente faz oficinas Com as crianças Então a gente faz muito Esse trabalho Nas escolas Ou até mesmo Reunindo as crianças Pra gente estar fazendo Esse pãozinho E elas se divertem muito Tira aquele preconceito Da batata roxa Doce também Sim Introduz o alimento novo Pra criança E ela fica com vontade De comer Porque ela que fez Ela que é curiosa Provar Muito boa Exatamente E é o momento De estar juntos De passar juntos Com as crianças Tem uma troca ali Bate o papo Ver como é que a criança está E até o fato Da criança se envolver Querer se envolver É importante Você ver isso Porque tem criança Que não quer se envolver Trazer ela pra pé Convencer ela Tudo é um processo De relacionamento Mostrar essa atenção Esse respeito A importância De estar junto Nossa, é complexo É bem completo Esse momento especial É E a relação Com o alimento Também A criança Começar a cozinhar Aprende a gostar De comer Também Tem muita criança Que usa o momento De se alimentar Pra comunicar coisas Então acho muito legal De estar junto De estar cozinhando junto Pra ser um momento De aproximação Mesmo entre os pais E filhos É bem verdade Então É uma menina De cinco anos Vai fazer seis agora Em fevereiro E ela E ela Como ela quer Ela participar Ela sabe Ela quer Mãe Eu quero fazer isso Eu quero fazer aquilo Outro Deixa eu fazer Ela queria estar aqui Na verdade Com certeza E ela fala Mãe Deixa eu gravar com a senhora Deixa não sei o que E é muito bacana Isso A gente vê que eles Querem estar com a gente Quer estar junto Desliga o iPad Desliga o celular Desliga a TV E vai pra cozinha É muito divertido Cozinhar junto Você já colocou todo seco Ah não Falta um pouquinho Isso Falta só mais um pouquinho Já vai mudando Já vai clareando um pouquinho Mais né É E fica parecendo Massinha de modelar A textura É de massinha de modelar Minha filha ia falar Que é da Princesa Sofia Ou então Desenroladas Da Rapunzel O pão A gente brinca Tudo que é comida Que tem uma cor diferente A gente fala Ah é cor daquilo Do personagem Também é bacana Os pais interagirem Com o mundo da criança Né É conversar Sobre aquilo Que eles entendem Isso é bacana também Fica mais fácil Essa ligação Não vamos esquecer Do sal Colocar um pouquinho De sal Tá linda Linda né Você vai vendo A textura Que é essa De massinha De modelar Ó Já tá dando Pra fazer bolinhas Vai ter criança Que vai fazer Quadrado Triângulo Cobrinha Dá até pra brincar De fazer letrinha Não dá É dá Criança que tá aprendendo Ali com 3 anos Os números Né Também é bacana É É bom É interessante salvar Bastante Essa massa É Mistura bem O ponto O ponto é esse De massinha Já viu que os ingredientes Misturaram E já tá Já aparecendo Massinha de modelar Ficando fixa Tá perfeita Ela fica Bem sequinha Né É Quebradiça E aí a gente vai levar No forno Pra assar 200 graus Tá 180 200 graus E aí a gente Já pode Começar a enrolar Fazer as bolinhas E aí o tamanho De pão de queijo Que você deseja Ele cresce Ou diminui? Ele estufa E o ponto certo É quando ele Racha Às vezes você faz o tamanho Aí você vê que cresce O negócio O pão fica É Ele não cresce muito Ele só vai dar uma estufadinha E rachar Como um pão de queijo Então quando começou A rachar A gente vai ver assado Aqui Num próximo bloco Né Pra saber Como ele fica Perfeito Aí o tamanhinho Cada um Faz o tamanho Mais ou menos 30 minutos No forno É o suficiente Perfeito Tá Tá aí a nossa receita Gente Muito fácil Eu fiquei morrendo De vontade de fazer com assado Aí quero até colocar outras cores Isso Pegar a batata É A batata branca Daí dá pra você colocar Até um corantezinho Pode colocar Tem aqueles que nem são tão artificiais São mais naturais também Que fica mais saudável Porque não É verdade Um líquidozinho Aí acerta no seco Né Depois o ponto E pronto Que bom Tá aí Ótima Ótima receita Muito bem pensado Obrigada Obrigada Luana Vou voltar aqui Pra nossa sala Pra gente bater um papo Começar a introduzir Esse assunto Tão Tão especial Ai eu que sou Que sou mãe Tava falando da sala ali É tão gostoso né Ao menos precisava Ou deveria ser Muito saudável Esse relacionamento né Claro que a gente vê A gente sabe Na sociedade Que existe muito conflitos Entre pais e filhos né E geralmente Naquela idade Da adolescência Que eles estão Se descobrindo né Até mesmo Escolhendo Seus próprios caminhos É ainda mais Latente né Esse conflito Vamos falar Sobre esse relacionamento O que vocês acham Desse relacionamento De pais e filhos Isso que você falou agora Acho que é muito interessante Porque na infância São os pais Idealizados Né A mamãe Como você falou É ali É Aparece a comida Dos enrolados né A mamãe é rainha A filha é princesa O papai é o herói Chega a adolescência O papai já não é mais o herói O papai é um cara de verdade É Que fala não Que erra Que acerta E E que as vezes Dá até vergonha Se dá perto Eu lembro da minha adolescência As vezes O papai Não precisa me buscar na escola Não Que a pessoa já quer ficar Não é grande né Beijinho Não precisa Não dá beijo Não Vai pagar mil É que mil Então a gente passa por isso Né Eu Um dia Eu deixei meu filho Na escola né E ele descer Eu percebi Que ele começou a descer Do carro igual uma flecha Assim Correndo Não dava nem tempo Tá com quantos anos Desculpa te interromper Tá com 13 Entrando na 13 Então eu Aí eu comecei a me ligar A perceber Que ele Falei Cara esse cara Tá com vergonha De me beijar Escapando o beijo do abraço É E era isso mesmo Assim Não pai Não precisa beijar E eu sou Eu gosto de abraçar Eu gosto de beijar Eu gosto de E até hoje eu sou assim Eu sou assim com meu pai Eu sou assim Né E ele E em casa nós somos assim Mas na frente dos amiguinhos Ele Ele fica com vergonha Isso aí é uma perda né É É um luto De certa forma Porque a gente perde o filho pequeno Mas tá ganhando um filho grande Tem que saber lidar com isso também É Da perda do Da criança Pro adolescente E os pais também Lidar com essa perda É No caso eu tô lidando com a perda do bebê Pra criança Fico assim Oi não Tá crescendo E aí é interessante Porque Antes Tudo era Eu vou fazer isso Eu quero que seja assim Vai ser desse jeito né E aí eles só obedecem Só que agora que a sala entrando com 6 anos Ele já questiona Já quer fazer a vontade Né Ela já tem uma opinião Não mãe eu não gosto disso Eu gosto daquilo E a gente entender que A gente tá lidando com uma pessoa Que ela é única Que ela tem né Uma personalidade Um indivíduo É um indivíduo né Cheio de conceitos Que ela adquire Que ela vai ser ela Ela não vai ser eu né Ela tem que ser a cópia da gente É importantíssimo né É importantíssimo isso Então Eu tô começando a descobrir Eu tenho que ter mais cautela Do que eu falo Do que eu acho Porque eu tenho que respeitar a Sara Né O Samuel Ele 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 é menorzinho Mas eu também já tô aprendendo com ela Como lidar né Você tem dois Com ele São dois Ele já tem três Então assim Eu tô Eu quero o outro Eu quero o outro Tem o Samuel também Tem o Samuel O Samuel De dois aninhos e meio Ah O Samuel Eu tava até falando aqui Em off com elas O Ariel O mais velho Né Ele é As pessoas diziam Parece que nem tem criança nessa casa Ele é super calmo Super tranquilo Sereno O Samuel O Samuel também O Samuel Disseram que é o nome Falaram Isso deve ser o nome O Samuel Ele veio Ou então Porque é segundo filho né Porque também tem essa diferença No relacionamento dos pais Com o primeiro E o segundo filho né É diferente Meio que falou isso também Tava falando isso exatamente Que a gente fica mais disposto Pro segundo filho Acaba que o primeiro Às vezes perde Algumas coisas Que os pais Poderiam viver na época Eu já vi Uma amiga minha Falou assim Poxa Eu não dei tanta atenção Agora Eu não vou mais trabalhar Porque eu quero dar atenção Pra este Que é o meu terceiro e último Porque é que ela Tinha Tido o terceiro filho Ela falou Não Eu vi Que eu perdi muito Tanto ocupada E não pude gozar Desse compartilhar Do detalhe Do crescimento Estar presente E agora eu quero Mas aí eu no último Caçou lá Eu estava falando em off Conversando exatamente isso Falando que quando nós tivemos O primeiro filho O Ariel Eu viajava muito Às vezes passava 18 dias No mês fora de casa Mais da metade Um pouco mais da metade De um mês Pelo menos a metade do mês Eu não estava em casa Então Acaba que você perde Bastante coisa Você Cada hora que eu voltava Em casa O primeiro passo Ele está andando É ruim A primeira palavra É Exatamente Eu salvava As datas É óbvio Aniversários Coisas na escola Para eu estar Olha Dia tal Você não marca a agenda Que vai ter A apresentação Essas datas Eu salvava Mas no meio disso Acontecia muita coisa E no segundo Eu não sei se Já que eu meio que é culpa De ter passado Tanta gente Já freou Um pouco mais a agenda Já no máximo Dois dias Na semana Fora de casa Então eu já estou Estou vivendo um outro momento Sabe o que que eu vejo Que isso também Gera em nós O amadurecimento Os nossos filhos Nos ensinam muito A gente pensa que está ensinando Claro estamos Mas eles também Nos ensinam muito De nós mesmos E da realidade De como vive a sociedade Porque a gente Muda a nossa visão A ótica De mundo Muda completamente Eu sou pastor E eu falei E de um tempo Pagado Eu passei a ter Uma preocupação maior Porque eu falei Meu Deus Eu tenho que ser pastor Dos meus filhos Eu tenho que estar Muito mais perto deles Eu tenho que estar Ainda mais agora Meu filho pré-adolescente Eu tenho que estar de olho E é uma coisa Que eu sempre fiz Mesmo viajando Com agenda muito corrida É estar sabendo Na escola Caderno O que ele está aprendendo O que ele está ouvindo Quem são os amigos Isso aí eu sempre Sempre procurei Estar de olho Perfeito E tem que ficar de olho mesmo Quem perde Em quantidade De tempo Lona Precisa ganhar em qualidade É isso Isso aí que ele está fazendo É perfeito Até porque hoje Ele é outro pai Até porque é um outro filho Hoje ele não é mais pai de um Ele é pai de dois Está num outro momento E como você falou O amadurecimento mesmo A visão das coisas muda Isso dos filhos passarem De uma fase para outra Também faz a gente mudar Agora o que é O relacionamento Qual a diferença Do relacionamento avô e filho Por exemplo Para pai e filha Né gente Tem diferença De amigos Né Criança com criança Qual a diferença Que a gente está falando Hoje especificamente Relacionamento Pais e filhos Acho que a maior diferença É educar Né E disciplinar Eu tenho Eu falo que o meu pai Avô é pai arrependido Deve ser Eu brinco assim com isso Porque o meu pai Minha mãe falava Olha teu pai Não tinha essa paciência Com vocês O meu pai Ele ficava Quando o meu mais velho Era bem menor Ele ficava horas e horas Desenhando com o meu filho E uma paciência Ela falou Mas com vocês Ele não tinha essa paciência Toda não Eu falei Então deve ser Porque ele já vê O mundo ainda mais diferente Se eu não aproveitei Com meus filhos Agora Com meus netos Eu vou aproveitar Tudo de bom Eu estava conversando Essa semana Com uma colega Psicanalista E ela Falando que Com os netos Os nossos pais Têm oportunidade De fazerem melhor Aquilo que fizeram Com a gente Então Dá para atualizar Tomara que A gente tenha Essa oportunidade E ainda é Relação de pai e filho Só que de adultos Nosso relacionamento Com os nossos pais E eles com os nossos filhos Pois a voz Também tem amnese Porque uma vez Esquece das coisas Fez uma arte muito séria Eu tive que dar Uma palmada nele Olha, meu pai Ele quase Não Brigou comigo Não faz isso Eu falei Pai, o senhor Lembra que o senhor Me dava muita palmada Muito mais Do que eu já dei Um dia no meu filho Não, vocês estão Ele disse Não, eu nunca dei palmadas Em vocês Você está de brincadeira Você está sofrendo De amnésia Então Perfeito Essa colocação Daqui a pouquinho De volta Falando sobre isso Sobre como disciplinar Como educar Os nossos filhos Como deve ser Esse relacionamento De amizade Mas também de respeito Voltamos já Provérbios 17, 6 Diz que os pais São orgulho dos filhos Já o salmista No salmo 127 De 3 a 5 Diz que os filhos São herança do senhor Recompensa que ele dá Então é só bênção Não é só coisa boa Sem dúvida nenhuma Tenho certeza Que o relacionamento Entre pais E filhos Ele é fundamental E na verdade Esse relacionamento Ele é a base Para um ser humano Melhor, né Forte Corajoso Decidido Bondoso Dali Do seio da família Que sai Todas essas Essências Que vai fazer Desse ser humano Um cidadão Super social Para mudar E fazer Da sociedade Algo ainda melhor Esse é o nosso objetivo O nosso sonho Sempre E a gente sabe A gente está falando No outro bloco Sobre disciplina Vamos falar Na atualidade Por exemplo Eu Cada um de nós Tem gerações Diferentes Um pouco diferentes Mas Eu levei cascudo Da minha mãe Aquela sandália Aqueles chinelos Sabe assim E Tem a história Do cinto Da vareta Tem tantas Tantas formas Ajoelhar no milho Ajoelhar no milho Sentar no cantinho Mas eu levei umas formadas E Hoje em dia A gente tem ouvido Falar Na verdade Até leis Para que exista Uma proteção Da criança Claro que Pais que amam Não agridem Eles só disciplinam Então vai ser muito Interessante A gente ressaltar Mas como é Que lidar Com essa situação Que a gente vê Cada dia mais Os pais Tirando Eu vejo assim Pelo menos Leis e a sociedade Tirando uma autoridade Que é devida Aos pais Essa criança Como é que ela cresce Sem esses instrumentos De educação Mais do que Não bater Luana É não Porque a gente pode Agredir com palavras Também Então Isso é bem complexo Por que? Os pais tem que se perceber Em que momento Em que eles estão Isso dá muito trabalho Isso é muito delicado Se você está num dia Que você ficou muito aborrecido E tomar cuidado Para você não descontar No seu filho A sua raiva Das suas coisas Que não deram certo E em detrimento Daquele momento Que você tem que corrigir Então Para a gente se perceber Tem que se conhecer muito bem Chamar atenção Muito melhor do que bater É conseguir fazer o filho entender Eu reconheço que isso é muito difícil Também depende da idade Porque tem idade Que a criança não entende nada Sim, muito Mas você já pode O diálogo Desde pequena Eu vou aproveitar aqui Para falar que a Gabriela Está com a filha dela Lívia está aqui Qual o nome dela? Lívia A Lívia Olha que princesa linda Gente Psicólogo Mãe psicóloga Também falha, né filha Então A gente tem que olhar Para si E separar as coisas O que é nosso E o que é ali Do momento De corrigir o filho Muito melhor do que bater Porque você vai bater na hora Aquilo vai passar E chega uma hora Que a criança vê Ah, vai doer Vai passar E eu vou voltar a fazer Até porque também Não adianta bater Sem conversar Se você, por exemplo Bate por bater Ah, vai para o teu quarto E vai de uma hora Eu não quero saber Não, não é assim Olha mamãe Às vezes eu falo assim Vem cá A mãozinha Chama a mãozinha Dá a mãozinha Aí eu falo Ó, mamãe Chamou você Porque você fez isso É certo Não, não é Chora, né? Então não faça mais Tá bom? E eu mostro que eu amo Também É muito importante isso A gente demonstrar Esse amor E dizer, né Que a gente não está fazendo Por maldade Claro que eu também prefiro Evita ao máximo Qualquer tipo de Né Essa situação aqui A gente até parece Meio agressivo, né? Não é legal Eles são menores E a gente É difícil a situação Porque muitas vezes A gente não sabe o que fazer Nós ficamos nervosos Mas se a gente Mas se a gente puder construir Neles Aquilo que eles fizeram no momento E que a gente está brigando E que a gente está brigando Mas na frente Eles não vão tornar a fazer Então o diálogo Sempre é a gente está brigando A gente está brigando A gente tem que tentar se acalmar Porque se não Ficam os dois nervosos A criança agitada Porque está numa situação ali Que ela quer fazer uma coisa E não pode Os pais nervosos Porque querem corrigir aquilo Então é Respirar fundo Reconheço Vou falar de novo É muito difícil Numa hora dessa Manter a calma Mas com o tempo Dependendo da situação Que foi Que aprontou Na criança É um vestimento Que vale a pena Essa Por exemplo Lá em casa A gente tem Eu me lembro Você estava falando Nossos pais Né Eram, eu acho De uma geração Muito mais Muito mais rústica Que não tinha Toda essa informação Nem toda Então assim A boa parte Das vezes Quando a gente Passava de um limite A penalidade Era a vara Não tinha onde correr Eu acho Que a vara No momento Mas eu acho Que no momento Certo Porque tem Que ter um limite Tem que ter Uma Uma Tem que ter Uma linha ali Dessa linha Não pode passar Por exemplo Meu filho agora Está com 13 anos Eu acho Que eu usei a vara Nele duas vezes Na vida Duas vezes Única Duas vezes Uma até Me doeu Assim Porque eu falo Caramba Você passou Do limite As vezes Sobra mais Para as mães Que vivem Mas você passou Do limite Que eu falei Que não podia passar Você passou Eu vou ter Que te disciplinar Você fez o que não podia Você falou Que não podia Você agiu do jeito Senta aqui Deita na cama Vira para cima E você vai apanhar Vai tomar uma varada Luiz Você sabe Que hoje em dia Sabe qual a vara Que mais dói Você me corrija Se eu estiver errada Você tira o celular E o tablet Ah essa também Não Essa vara Essa aí é muito aplicada Lá em casa Muito Essa realmente dói Dói É uma geração Que eu vejo diálogo E o uso do tablet Está pegando esse diálogo E transformando em superfluo Vocês acabam usando mais o tablet Conversando mais com seus amigos Do que com seus próprios pais É verdade O canal do Youtube Que as crianças gostam de ver Ensinam mais E desenvolve uma personalidade nos filhos Mais do que você Com a sua forma de falar Que os filhos vão crescer Quais valores que eles vão ter Na adolescência Depois na fase adulta Eles vão assimilar Os valores que eles Foram adquirindo Né Isolado Sem ninguém instruir Porque a criança que cresce Sem os pais instruírem Ali do lado Vendo Até mesmo quando eu estiver brincando No celular Ou no tablet Subivisionar O que você está vendo Ou isso aqui não é legal É uma forma também de instruir Mas claro A gente não vai isolar eles disso Porque é uma realidade Eles precisam aprender A lidar com esses aplicativos E tudo mais Mas tem tempo Tem hora A gente respeita Você tem a tua privacidade Mas eu faço questão De saber o que Eu quero saber O que você está vendo Liberdade vigiada Liberdade vigiada Mas não pode Poder Mas ainda mais A gente sabendo Como é que é esse universo Hoje de internet As coisas como estão O acesso Eu tive outro dia Agora em uma cidade No interior de Alagoas Onde eles estavam Apavorados Porque uma adolescente Estava sendo aliciada Pelo Estado Islâmico E ela já estava Para fugir Para viajar E estava tudo certo De ela vir para o Rio de Janeiro E daqui fugir Para a Líbia Sei lá para onde Para casar com o cara Então assim Não dá para ficar É muito perigoso Ficar atento Alienado a isso aí Porque tem muita coisa Perigosa na internet Então eu faço É liberdade vigiada mesmo Você tem liberdade Mas eu Eu quero tua senha Da internet Eu quero tua Tua senha Ou ficar sem senha Mas é bom celular Celular sem senha Enfim É verdade A gente sabe também Que tem muitos pais Que eles querem Como a gente estava Até pincelou um pouquinho No início A gente Algumas coisas Que a gente viveu Na infância Na adolescência Que nos frustrou A gente quer satisfazer No nosso filho Por exemplo Eu já vi pais Que querem Porque querem Que o filho seja médico Né Você vai ser médico A criança cresce E o pai vai falando Você vai ser médico Você vai ser médico Esse aqui é meu médico Esse aqui é o médico da família Isso é saudável? Não Até porque você fere Um princípio De respeitar o indivíduo Que está Crescendo Para se tornar um sujeito Sujeito Das suas próprias decisões Das suas próprias escolhas Então o filho Até pegando O sentido religioso Nós somos filhos De Deus Então nós temos A responsabilidade E a missão De criar Alguém Que não nos pertence Eles não são objetos Nossos Eles são pessoas Que estão Sob nossa custódia Nossa responsabilidade Para nós podermos Dar dentro do possível O melhor Para que eles sejam Quem eles são O melhor possível Mas isso não é verdade Eu pelo menos já vi Tantos amigos meus Que cresceram Ouvindo isso Ah ele vai ser o dono Da empresa Vai demonstrar essa empresa Que eu fiz para ele E na verdade E as vezes o filho Não consegue bancar isso De não De não Se posicionar Não consegue dizer não Não quero Eu vou para outro caminho Para não frustrar os sonhos Por exemplo E na igreja Tem muito disso Ah filho de pastor Pastorzinho não é Exatamente Não é gente Não é Não é Eu fiz questão Músico Geralmente o sonho Do músico É que o filho Seja músico Lá em casa Quando meu filho nasceu Eu já comprei violão Comprei adequado Já comprei bateria Está tudo lá Quando ele chegar perto É o que ele vai O mais velho Não se interessou Por nada disso Eu fiquei frustrado Devo confessar Que eu quase Tenho que fazer Terapia E quando o pai Tem uma empresa Você tem um ou dois filhos E eles querem Seguir caminhos diferentes É Tem uma empresa De vamos dizer Num rumo comercial E a pessoa quer fazer outra coisa Que você cantou Quer ser médico E aí Eu tive um paciente Que o pai dele Tem uma rede de farmácias E o pai não entendia Por que ele chegava lá Na sessão Com ele Que eu atendo os pais Junto E separado E ele não aceitava O fato de o filho Não querer seguir Já que a empresa Vai ser herdada por ele E isso deu um trabalho É como ele Tem um argumento até Ele vai jogar Todo o meu sacrifício Toda a minha vida E não quer seguir Isso aqui é seu Venha treinar aqui Aí o menino Ia lá treinar Ele estava com 15 anos Na época Aí você não vem Trabalhar como dono Sabe? Então Isso é confuso mesmo E se o filho aceita Porque a tendência Dos filhos é Mesmo que inconscientemente É atender ao desejo Dos pais Se ele não percebe Isso e começa a fazer Ele pode ter questões Até porque a criança Ela quer dar o rúdio Para os pais Quer realmente Essa questão de satisfazer Como seria Esse canal O ideal Para quê? Essa situação Para a gente lidar bem Com essa questão Da decisão do meu filho Por exemplo No caso desse Fazer perguntas Conversar Como é que você deseja O meu filho? O que é? Vamos lá pesquisar Vamos ver Ah, eu quero ser astronauta O que o astronauta faz? Você sabe? Às vezes ele não sabe Então Como é que é Para ser, né? Esse astronauta Quais são as etapas E desafios? Não é bem isso É trazer ele para a realidade Tentar entender O mundo do seu filho Naturalmente Por exemplo O meu Felipe Que é pastor O Samuel Ele cresce Vendo o pai ali E ele Pode naturalmente Admirar aquela profissão E por estar perto Ter aquele contato Querer Naturalmente, né? Mas não deve ser Uma coisa que eu vou Impor e dizer Vai ser, vai ser, vai ser Porque realmente Pode gerar até Um conflito entre esses pais De um isolamento Ou então De um distanciamento Do filho, né? Porque ele se sente Realmente desrespeitado Eu penso A gente O estar Vivendo e respirando Música 25 horas por dia Em casa Eu não quero tocar Nada Não quero tocar Instrumento nenhum Talvez tenha sido isso Eu, em casa Em casa mesmo Eu não sou de ficar Só as vezes Quando eu estou compondo E eu componho De madrugada Ele já está dormindo Ele nunca viu Não tinha muito Aquele hábito De me ver Me relacionando Com o instrumento, né? Mas Uma coisa que eu faço Compulsivamente É leitura Eu leio muito Eu gosto de ler E isso foi um hábito Que ele Ele adotou de mim Assim, é um menino Que gosta de ler muito E por incrível Que pareça Você pode não acreditar O assunto de interesse dele É política Um menino de 13 anos Ele adora Porque eu Gosto muito de estar Então Eu percebi Ele já falou O que ele quer ser? Não Não falou Mas assim Com 13 anos Ele gosta de história E política Eu leio muita história Eu gosto muito de história O assunto que mais me Todo lugar A gente viaja A gente sai do Brasil Vai pra algum lugar Eu já vou caçar Livraria Eu já vou caçar Lugares históricos Eu gosto muito de história E é o assunto Que ele ama de paixão É isso Partiu dele Partiu dele Eu acho que partiu dele Porque ele me viu fazer Eu nunca falei A gente pode escolher Algo que a gente acha legal Do outro E fazer também Como a gente vê De outras pessoas Vê um artista E a gente trazer pra nós Agora o filho Não tem que ser Nossa cópia Acho que é bacana Que os pais Eles apresentem o leque Do mundo Essa questão da educação De como lidar com as pessoas E a gente fala bastante aqui Da questão de sentar à mesa De levar à escola De fazer dormir De sentar e conversar Às vezes na correria do dia a dia Claro, a gente não pode ter Uma penitência Um peso na nossa cabeça Como se a gente fosse Pais irresponsáveis Mas Pelo menos Como você falou Se você não tem tanto tempo Pra aplicar Pra estar junto Então que tenha Tempo de qualidade Eu lembro da minha mãe Minha mãe trabalhou com Trabalhava com funcionária pública E ela tinha o horário certinho Mas eu falo assim Incrível Minha mãe se multiplicou Porque Quando ela estava Ela estava Então desligar celular Também é bom, né? Pra poder estar Porque a gente fala assim Ah, os filhos do celular E a gente no celular É uma coisa Que eu estou me policiando Porque hoje Com esse aumento De tecnologia Você leva trabalho Pra casa O escritório Está dentro do celular Agora Olha aqui Ela deu uma olhada Aqui pra Gabriela Ai, ela já Olha o celular, viu? Infelizmente Acabou esse bloco, gente Tem tanta coisa Pra conversar Sobre esse assunto, né? Mas daqui a pouquinho A gente volta Com o Mário Espaço Feminino Eu não podia começar Esse bloco Sem falar Da palavra do Senhor Que é fundamental Isso aqui Que eu vou ler com vocês Efésios 6 De 1 a 3 Diz assim Filhos Obedeça os seus pais No Senhor Pois é justo Honra o teu pai E a tua mãe Este é o primeiro Mandamento Lá em Êxodo 20 No versículo 12 E é um mandamento Com promessa Para que tudo Corra bem E que tenha Longos dias de vida Então, querido Respeite Obedeça Lembra do teu pai Acho que sempre Que a gente Pensa nos nossos pais A gente pensa com amor Eles podem ter errado? Pode Mas, sem dúvida nenhuma Fizeram o seu melhor Todo mundo erra, né? E que a gente possa Ter o olhar de graça E assim Sermos pais melhores E também Amarmos E respeitarmos Os nossos filhos Quero agradecer A participação Dos nossos convidados De hoje Muito obrigada Pela presença de vocês E essa presença especial Dessa princesa linda Tem canal no YouTube? Que você falou? Mas eu não fiz vídeo não Não fez vídeo? Mas vai fazer Estou vendo aqui Que ela já vai fazer Vídeo no YouTube também E obrigada Por essa receita Maravilhosa Aqui, ó Os nossos pãezinhos Deixa eu ver aqui, ó Textura, ó Fofinho, né? Eu vou abrir um pãozinho Que ela falou Falar assim Pra você mostrar Pro pessoal de casa Como é que é Olha que gostoso Realmente, gente Igual pão de queijo Igual pão de queijo Bom, a gente vai ficar aqui Degustando essa delícia E aí Eu quero mandar um beijo Pra todo mundo Vamos mandar um beijo Pra todo mundo Assim, ó Manda um beijo Tchau Deus abençoe Obrigada pela participação De vocês também Aqui no Espaço Menino Fiquem condenados na geral Agora a gente vai ouvir Boa música E vamos degustar O nosso pão de queijo Deus abençoe A cada um de vocês Entra, Mestre Descansa um pouco Estás cansado Estás sedento E louco Dorme, Mestre A casa é tua Já fechei porta e janela Pra rua Deixou-me falando só Dormiu tão pesado Fazia dó Como ser a Mestre Este sonho teu Sonhas como o homem Sonhas como o Deus Sonhas como a glória Que tinhas Com o Pai na luz Ou sonhas com A cruz Perdoa, Mestre Mas já é hora Uma multidão te espera Lá fora Estás decidido Não te detenho Vai escurando Até chegar Ao leme Partiu Fica a paz em mim Fica a sala com Cheiro de jasmin Vai verter a vida Do corpo teu Vai levar a culpa De alguém como eu Vai lavar o sujo Do meu próprio eu Levar-me puro Vai verter a culpa Vai verter a vida Do corpo teu Vai levar a culpa De alguém como eu Vai lavar o sujo Do meu próprio eu Levar-me puro A Deus Deus A Deus A Deus A Deus Legenda Adriana Zanotto